O incrível poder da sala na escuridão Tem deixado sonar em cores Diante do ruído branco da solidão O incrível poder da sala na escuridão Tem deixado sonar em cores Diante do ruído branco da solidão O incrível poder da sala na escuridão Tem deixado sonar em cores Diante do ruído branco da solidão